Fala galera! No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse notebook da Samsung, se vale a pena comprar e se vale a pena jogar nele também. Esse notebook é novo, amiga minha comprou ontem pra estudar, né? E ela veio trazer aqui pra mim formatar, porque não tinha condição de usar o Windows que vem de fábrica, porque vem muito aplicativo da Samsung em segundo plano, vem antivírus também que ela não vai usar, fica em segundo plano. Então ele tava travando demais quando ela comprou esse notebook. E o certo quando você compra um notebook é pra não travar, né? Mas com o Windows que vem de fábrica da Samsung, modificado, vai travar muito. Então fique no vídeo, assista até o final pra você ver o que vai acontecer com esse notebook e vamos começar, né? Então desculpem pelo áudio, porque amanhã eu vou comprar um microfone de lapela, aí vai ficar acho que um pouco melhor. Mas enfim, hoje vai ser assim mesmo, com o microfone do celular. Então vamos falar desse notebook aqui da Samsung? Vamos ver se vale a pena ou não? Eu fiz um vídeo falando sobre o notebook da Acer, porque vale sim a pena comprar aquele lá. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima nos cards ou aqui na descrição. Vai lá assistir, que é muito importante, tá bom? Assista aquele vídeo também. Entra aí que vale a pena comprar esse notebook da Samsung? Então pessoal, não vale a pena não, não vale. Mas eu vou falar aqui os pontos positivos e negativos. Vamos começar. Carcaça do notebook. Então, a carcaça do notebook, ela é bem feita, melhor do que o meu notebook da Dell, porque a carcaça desse notebook aí, eu não vou falar nada, tá? Não tem condição de falar alguma coisa, porque não existem ainda as palavras que eu queria falar desse notebook. Eu vou só falar uma coisa, eu queria voltar no tempo. Então a carcaça desse notebook, ele fechado, tá? Ele é bem resistente, bem resistente mesmo. Você não vê que ele fica meio inclinando, né? Então a carcaça é muito resistente. Só quando você abre o notebook, você abre ele, a carcaça fica muito mais sensível. Você bota na mesa, eu vou fazer um videozinho bem detalhado ali, porque aqui você não consegue ver muito bem, né? Então eu vou fazer um videozinho, como você pode ver ali, ó. Quando a gente aperta em cima do notebook, na mesa, né? O plástico é bem molenga, né, pessoal? Então na hora que você clica nas teclas, tem que cuidar pra não fazer muita força ou bater muito forte, né? Então é isso aí. Sobre a carcaça, é só isso mesmo. A carcaça, eu curti bastante a carcaça, porque não fica os dedos. Se fica uma manchinha só, depois você passa um pano e fica perfeito de novo. Já aquele meu notebook ali da Dell, não é a mesma coisa. É uma carcaça emborachada, né? Não tem condição esse modelo desse notebook aí. Dell é bom? É sim. Só esse modelo aí, queria voltar no tempo, tá? Se alguém sabe como faz, comenta aqui embaixo. O bom desse notebook é que quando você abre a tampa, ele não vem junto, né? Tem notebook que você abre a tampa, ele vem junto, assim, ó. Esse aqui já é bem mais pensado. Eu vou mostrar pra você aí melhor. Então você abre o notebook, ó, e ele não vem junto, né? Se você bota ele numa mesa. Então é muito bom mesmo. Vamos falar das conexões? Esse notebook é de uma amiga minha, ela comprou ontem. Esse notebook ela comprou ontem. E ela mandou eu formatar ele, porque não tinha condição. Depois eu vou falar sobre isso, tá? Então fique até o final. O que eu gostei mais desse notebook é que tem USB-C, né? Muito top mesmo. Então dá pra conectar o cabo do meu USB-C Ultra. Então é dois USB-C. O meu cabo de carregador, ele não é assim, ó. Um USB-C e um USB. Ele é os dois igual assim, né? Então eu precisava de um notebook com uma conexão mais nova, né? Que é USB-C. Então tem a conexão P2, tem a conexão USB-C, USB 3.0, HDMI e conexão de internet, né? Então continuando aqui no sistema, né? Aqui tem micro SD, né? Pra você conectar o cartão. E aqui USB, né? Então é só isso que tem de conexão. Não tem muita coisa não. Eric, o que você mais gostou desse notebook? Eu gostei que vem USB-C, né? Que é o notebook mais moderno. Eu gostei mais do som do notebook. O som é muito bom mesmo. Então muito bom a construção do notebook. As atualizações que tem, né? E também o sistema de som. Então é muito bom. Então vamos abrir ele pra ver o que vai acontecer, né? Como você pode ver, as bordas da tela é bem pequenininho, ó. Quase não tem borda, né? Tem, né? Mas quase não tem. Então fica bem melhor de ver, né? A tela é muito bom mesmo. Então vamos ligar ele. E vamos ver se vai funcionar isso aqui, né? E vamos falar sobre o hardware do notebook. Então apareceu o Samsung. Então você vai ver a demora que ele tem pra ligar. E eu atualizei tudo, tá? Eu vou falar pra você o que eu fiz nesse notebook. Então vamos ver ele ligando, hein? Demora muito esse notebook. Nossa, mano. Até o meu que eu achei no lixo. Eu tenho um notebook que eu achei no lixo da Samsung. E é mais antigo que esse. Liga mais, acho que uns 10 segundos. Nossa, velho. Que demora de ligar isso aqui. Nossa, olha a lentidão de ligar isso, velho. Ah, Eric, é porque tá fora da tomada. Não tem nada a ver, pessoal. Mesmo na tomada conectado certinho, não vai, ó. Nem aparece os ícones quase, ó. Tá abrindo ainda. Aqui, ó. Sistema do relógio. Ligou já o notebook, né? Já tá pronto pra mexer. O que eu fiz nesse notebook? Primeiro de tudo, vamos ver as configurações que tem esse negócio aqui, né? Então, começando aqui na etiqueta. Eu vou falar o que tem na etiqueta, ok? É um Intel Celeron, infelizmente, né? Não tem o que fazer. Brasil é Brasil, pessoal. Vai usar esse processador até não aguentar mais, né? Então, Celeron sempre vai existir, infelizmente. Processador Intel Celeron da última geração. Não é a última geração. A última geração é a décima ou onze, tá, pessoal? Onze geração, tá bom? Então, tem esse negócio aí. Imagem de alta qualidade. É, tem uma imagem boa, tá? Tem uma imagem bem legal. Só que o processamento não consegue processar a imagem pra ficar boa, né? Então, não adianta nada. A bateria dele dura 43 horas. Então, resumindo o que a Samsung falou aqui. 43 horas de bateria, né? Claro que vai durar, porque esse notebook nem processamento quase tem. É isso aí, né? Ele não processa, ele não força o processamento. Por isso que vai durar menos, tá bom? Um notebook de alto desempenho vai consumir muito mais energia, né? Vai durar uma hora, duas horas na bateria, né? Se você vai editar um vídeo, jogar, vai funcionar. Mas a bateria vai consumir rápido. Então, isso aqui é como se fosse um tablet, né, pessoal? Um tablet, porque você não vai jogar coisa pesada. Você só vai estudar nele. Mas, estudar nisso aqui, é melhor estudar num livro, num caderno, um negócio antigo, né? Ir na biblioteca, pegar um livro do que isso aqui, tá bom? Então, fica a dica aí. O legal é que na etiqueta não fala nem quanto de memória RAM tem, né? Fala um monte de baboseira, que não tem nada a ver. Quem que quer saber se tem conectividade? Quem quer saber? Ah, vá! Claro que vai ter, né? Tem 4GB de RAM, tá? Então, vamos vir aqui nas configurações e ver o que tá acontecendo aqui, né? Até que eu abro as configurações, ele veio o Windows 10, normal. Só que vem com o Windows 10 modificado. É isso aí, modificado pela Samsung, né? Então, vem um monte de aplicativo da Samsung que você não vai usar e vai ficar pesando em segundo plano. Vai vir antivírus incluso, um mês grátis. Que legal, né? E você não vai conseguir desinstalar o antivírus. Se você conseguir, vai ficar ainda a vestígios. Mesmo com o aplicativo Ubit, eu consegui desinstalar com ele. Só que ficou muita coisa ainda do antivírus. Então, eu tive que limpar o HD que veio de fábrica, tá, pessoal? Não perde a garantia, tá? Não perde a garantia você formatar o computador. Pelo que eu sei, não perde. Você não pode abrir ele, né? Você não pode abrir ele e mexer. Trocar algumas peças. Mas formatar você pode de boa. Porque pode acontecer de vir bugado o Windows de fábrica e você tem que formatar. Aqui é um processador Intel Celeron 6305 de 1.080 GHz. 4 GB de RAM. Sistema operacional de 64 bits, baseado em 64. Pelo menos isso, né? O Windows 10 Home, eu não sei porque Raios não instalou o Pro. Mas, enfim, vamos continuar, né? Versão 21H1, tá na última versão. Eu formatei e atualizei. Tá perfeito, tá, pessoal? Tá perfeito pra usar. Porque ontem, quando veio, não tinha condição, tá? Ele ficou até que rapidinho, tá? Rapidinho, não um modo de falar. Ele ficou bom até do jeito que veio ontem. Que não tinha condição de mexer. Instalei o pacote Office pra ela, tudo certinho, né? Atualizei o Windows, ativei ele e organizei os arquivos. Se você não sabe fazer isso, eu fiz um vídeo no canal. Se você não assistiu, o link está aqui em cima. Olha a finura disso aqui. Imagina o dissipador de calor desse computador. Se bobear, quase deve ter uma ventoinha, né? Tem computador que não tem nem ventoinha, pessoal. Esse eu acho que deve ter porque faz um som aí de vento, né? Então tem, mas muito pequena. Você consegue ver as entradas de vento, né? A saída, então ele tem uma ventilação legal até embaixo também, né? Mas ele não vai esquentar porque não tem processamento bom, tá, pessoal? Você não vai conseguir fazer nada nisso aqui. Então, resumindo esse vídeo aí. Eric, quanto vale um notebook desse? Eu nem perguntei pra ela, tá, pessoal? Eu não perguntei pra ela quanto que vale um notebook desse. Mas eu acho que vale uns mil e pouco. Não passa disso, tá? Não passa disso. Pode valer mais porque é moderno. Ah, tem conexão, USB-C. Nossa, muito bom. É. Ela comprou mais porque atualiza o Windows e atualiza as coisas. Mas pra jogar não vai dar certo. Mas se você vai fazer coisas pesadas nele, não vale a pena comprar, tá bom? Então, Eric, por que você tá xingando o notebook? Eu não tô xingando, pessoal. Eu só tô falando mesmo o que ele tem, né? Quando eu comprei meu primeiro notebook, que foi um positivo, eu queria ter visto um vídeo assim, que nem eu tô fazendo pra você, falando se vale a pena ou não. Mas na época eu não sabia que existia YouTube, porque eu não tinha internet. Eu fui ter internet em 2015. Na época eu não fui pesquisar, né? Eu fui lá, comprei na loja, tava nem aí. Falei pra mulher se é bom, ela falou que sim. E deu. Comprei o notebook. E depois de alguns meses, não funcionam mais, né? Não funcionam mais. Mas esse aqui custa R$1.500. Guarda mais R$2.000. Compre um notebook top, com R$3.000 e pouco. Da Acer, um notebook da, sei lá, da Lenovo. Terminando aqui o vídeo, né? Falando sobre o notebook. Então não vale a pena você comprar. Não adianta, tá? Comenta aqui embaixo se você quer saber mais sobre ele. Eu posso até conversar com você. Me chama no Insta também, que eu vou deixar aqui embaixo. Se você tá pensando em comprar um computador ou um notebook, e você não sabe escolher um bom notebook, me chama no Insta ou comenta aqui embaixo que eu posso te ajudar. Enfim, então é isso. Fiquem com o final do vídeo e tamo junto. Qualquer dúvida é só comentar aí embaixo. Valeu! Então, pessoal, você viu, né? É complicado comprar um notebook assim nas lojas. É muito complicado você ter que comprar e formatar, porque o Windows que vem de fábrica você consegue usar. É normal, o Windows 10 de boa. Ele vai atualizar, vai ficar tudo certo. Só que vem com muitos aplicativos em segundo plano que já vem de fábrica, né? Aplicativo da Samsung, de atualização. Você não vai usar isso aí. Você não vai usar, porque o próprio Windows já vai atualizar pra você as coisas. Você não precisa instalar o aplicativo da Samsung pra manter os drives atualizados. O próprio Windows 10 vai atualizar pra você automaticamente. Então, você não precisa desses aplicativos aí chatos em segundo plano. Então, o bom é quando você compra um notebook e formata ele. Se você não sabe formatar, tem bastante vídeo aí ensinando. Então, formata o notebook que vai ficar perfeito, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E se você tem alguma dúvida sobre esse notebook que eu não falei aqui, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um segundo vídeo, né? Só que eu vou devolver pra minha amiga hoje. Então, eu precisei fazer esse vídeo rápido, né? Mas, enfim, é isso. Se você quer ver mais um vídeo meu, é só clicar aí no lado. Tamo junto e até amanhã. Tchau!